Fala, pessoal! Sexta-feira e hoje, 20 de outubro de 2023, e hoje, como sempre, eu dou uma passada nas principais notícias da semana. Então, vamos ver todas as oportunidades de concurso que saíram aí na última semana e depois a gente vai ver a nossa atualização normal aí que a gente faz, que é sobre os concursos previstos, os que já saíram e tudo mais. Lembrando que a gente está naquele projeto bem legal aqui, você vai no nosso site próximosconcursos.com, você abre ali a aba descontos, muita gente mandando e nos ajudando aqui no projeto de garimpar cupons de desconto nos melhores cursos preparatórios. A gente está garimpando aqui os principais descontos. Se você achar um cupom aí, nos avise que a gente atualiza lá. Vamos fazer juntos esse trabalho. Bom, vamos lá então. Deixar menorzinho aqui, né? Essas notícias da semana, eu vou aqui em novidades que você pega as últimas notícias. Depois a gente vê o compiladão lá dos principais. Primeiro a gente tem concurso da Prefeitura de Calcaia, Ceará, com edital publicado. A PM São Paulo foi autorizada a 200 vagas para oficial. Temos o Ministério Público de Goiás com edital publicado para promotor. Temos o Ministério Público do Acre para servidor com edital publicado também. Temos a AMC Fortaleza com inscrições abertas. Demorou para ser esse concurso, mas saiu, né? Temos Polícia Civil de São Paulo com 60 vagas publicadas para psicólogo e delegado. Temos TJ São Paulo também publicado 24 vagas para assistente social e psicólogo. Temos MCTI, vários editais publicados com 463 vagas, vários cargos, né? Temos TRT do Rio Grande do Norte. São vagas para técnico e analista. Temos Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul para servidores com inscrições prorrogadas. PM de Pernambuco, temos a banca definida, é a OCP, vão ser 2.700 vagas. Assembleia Legislativa do Piauí, inscrições abertas com 201 vagas para técnico e analista. Temos Bombeiro de Pernambuco com a banca definida, a OCP. Assembleia do Paraná também temos a banca definida, que é a FGV. Deixa eu ver se já não estou chegando ou não, ainda temos. Temos Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, com o edital publicado. E Denit, com a banca também escolhida, a FGV. Bom, agora que já vimos isso, vamos às notícias, né? Que é esse primeirão aqui. Lembrando que também no site Próximos Concursos você consegue ver todos os concursos abertos aqui no seu estado. E por algumas profissões, né? Tem, opa, deixa eu ver aqui, tem várias profissões aqui. Tem bombeiro, enfermeiro, exército, marinha, nutricionista, psicólogo, veterinário, médico, fisioterapeuta. Vamos clicar aqui e ver, ó. E aqui você consegue ver todos os concursos abertos para fisioterapeuta no momento. E tudo mais, né? Voltando às notícias, eu hoje vou dar um apanhado mais geral, por ser sexta-feira, né? Vamos começar falando do concurso nacional unificado, que é aquele concursão do governo federal, que vai ser tudo no mesmo dia, né? Provavelmente edital aí em dezembro, janeiro, provas, fevereiro, março, né? Que órgãos já disseram que vão aderir a esse concurso. Então, é certo que vai ter. É a GU, ANE, UNS, ANTAC, FUNAI, IBGE, INCRA, INEP, MAP, MCTI, MINC, MEC, Ministério da Gestão e Inovação, MJSP, Ministério da Saúde, MDIC, planejamento, trabalho e emprego aqui para fiscal, né? Cidadania, povos indígenas e PREVIC. E tem alguns cargos que são transversais, que eles trabalham em vários órgãos, né? Temos especialista em políticas públicas, técnico em políticas sociais, analista em TI e temos analista em infraestrutura. Bom, com o edital publicado, que já saiu o concurso, a gente tem, como eu falei, vários do MCTI, vários, vários mesmo. Temos o CNPq, Transpetro, para a área técnica, né? E temos a MC de Fortaleza, Ceará, com inscrições até o dia 22. Está acabando o tempo, né? Banco Escolhido, a gente tem o INPE, que é a SEBRASP, e o DENIT, que é a FGV. Hoje eu não vou falar sobre os que estão em comissão, são concursos que estão certos, né? Nem autorizados, são concursos certos do Executivo Federal. Na área da educação, hoje, vamos falar com o edital publicado. A gente tem a Secretaria de Brasília, temos de Calcaia, Ceará, São Pedro da Aldeia e Belo Horizonte, concursos que estão aí para você fazer. E temos também, como a escolhida, a Secretaria do Amapá, FGV, Rio de Janeiro e RBO. Com comissão formada, a gente tem do Alagoas, Tocantins e Terezina, Palmas, Tocantins e Terezina, Piauí. E autorizados, temos a de São Paulo e de Manaus. Para o pessoal do direito, com o edital publicado, temos aí o TST, a Defensoria de Minas Gerais, para defensor, do Paraná, para médio e superior, Mato Grosso do Sul, com vagas só para nível superior, o MP do Acre, com vagas para nível médio e superior, MP de Goiás, para promotor, MPC de Sergipe, para procurador e várias PGMs. Temos o TJ de São Paulo e o TRT do Rio Grande do Norte. Banca escolhida, Defensoria do Amazonas, FCC, do Rio de Janeiro, para defensor, FGV, de Rondônia para defensor, Sebrasp, Amazonas para promotor, Sebrasp, Rio Grande do Norte, Sebrasp, APGE do Rio Grande do Norte, Sebrasp. TJs, a gente tem do Amapá, para psicólogo e assistente social, FGV, de Minas Gerais, MS, concurso, Paraná para juiz, FGV, Roraima, FGV, Santa Catarina para juiz, FGV, e Pernambuco e BFC. Desculpa, eita, sexta-feira, TRF5, Pernambuco e BFC, e temos TRT11, que é Amazonas e Rondônia, FCC. Comissão formada hoje, eu não vou falar, nem autorizados. Temos aí o TRE, que é um concursão que logo, logo vai sair. Na área fiscal e controladoria, em especial, a gente tem o CGE da Paraíba, com inscrições já abertas, e vários ISS com inscrições abertas. Banco Escolhido, a gente tem o CGE do Rio de Janeiro, SEBRASP, ISS Florianópolis Furby, ISS Belo Horizonte Consulplan, Cefazac, SEBRASP, e novidade, aqui a gente tem do Rio de Janeiro, que saiu mais uma autorização para analista e auditor. Bom, na área do Legislativo, que é de tal publicado, a gente tem a Assembleia do Piauí, em destaque, e tem, aqui com o Banco Escolhido, a gente tem a Assembleia de Roraima, VUNESP, Tocantins FGV, Paraná e São Paulo FGV também. Na área policial e militar, a gente tem a Polícia Civil de Santa Catarina, e temos hoje, novidade de São Paulo, que não foi atualizada aqui, com 60 vagas para nível superior, inscrições a partir do dia 23. Banca Escolhida, a gente tem Bombeiros do Amapá FGV, Bombeiros Santa Catarina Consulplan, Pernambuco AOCP, Polícia Civil do DF SEBRASP, PM do Amapá FGV, Rio Grande do Norte BFC, Pernambuco AOCP. Temos vários aqui, com comissão formada e autorizados, e solicitados, a gente tem aquele PF administrativo e PRF, para policial e agente administrativo. Isso aqui é um apanhadão geral da semana. Se você quiser mais detalhes, estou deixando, você encontra ali no site próximosconcursos.com, é só vir aqui em cima, você clica aqui, clica em News, já entra nessa página, e também aqui você vai encontrar, basta clicar aqui na notícia, e você vai ter acesso à notícia completa, com detalhes, vagas, salários, cargos, carreiras e tudo mais. Bom, nossa, quanta aba aqui. Essas são as notícias de hoje, espero ter te ajudado. E ó, mais uma coisa interessante, tem esse vídeo aqui que eu fiz, que é sobre como acertar por 90% de língua portuguesa. Muita gente já me falou que esse vídeo, ele é um remake de um vídeo antigo que ajudou muitas pessoas, como estava antigo, eu peguei e atualizei um pouquinho o material, mas, muita gente me falou que esse material mudou a vida deles na hora de estudar para concurso. está aí disponível para você como acertar 90% da prova de língua portuguesa, português para concurso, próximos concursos. Abração e sucesso!